Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom meninas, vou mostrar aqui pra vocês mais uns apliques que chegaram aqui pra mim. Fui muito rápido, tá? Vieram por carta registrada, mas chegou bem rapidinho. Como eu sempre indico pra vocês a Ana, tá? A Ana, Denise e Diniz. Já tem bastante tempo que indico ela aqui pra vocês. O material dela é de super qualidade, tá meninas? E pra quem quiser conhecer, pra quem quiser adquirir os produtos dela, eu vou deixar na descrição todos os dados dela, tá bom? Vou deixar o Instagram, o WhatsApp dela, tá bom meninas? E o grupo no Facebook, tá ok? Bom meus amores, vou mostrar pra vocês aqui que viu bastante coisa legal. Eu já abri, tá? Mas ó, vem bem embaladinho. Vem embaladinho assim, vem passado o durex em volta, tá vendo? Eu já cortei, mas ó, vem bem embalado. E por dentro, ainda vem esse plástico bolha. Então, vem muito bem protegido os apliques, tá? Bom meus amores, deixa eu puxar aqui. Ela trabalha com vários personagens de acrílico, tá? Ela trabalha com nomes em acrílicos, chaveiros, uma infinidade de produtos. Por isso, eu vou deixar aí pra vocês conhecerem, eu vou deixar o Instagram dela. Pra quem quiser conhecer, pra quem quiser saber quais são os outros produtos que ela trabalha, tá? Mas a maioria dos produtos que ela trabalha são em acrílicos, tá? Eu já mostrei aqui pra vocês, olha. Ela tem essas bonequinhas LOL. Não, essa aqui é uma princesa, olha. Tá vendo? Mas ó, ela tem essas bonequinhas LOL aqui, ó. Pra gente colocar, fazer a pulseirinha. Tem esses apliques aqui, olha, em acrílico espelhado. Olha. E todos os apliques da Ana, meninas, vem com uma proteção aqui em cima, tá? Vem com uma película protetora. Então assim, olha só que gracinha, meninas. E só quem conhece, só quem já comprou, sabe da qualidade, da impressão, olha. As cores são bem vivas. E aqui tá fazendo maior sucesso, tá? As crianças gostam muito, ó, das princesas. E aqui tá aquela febre das torceiras. Então, tá tendo uma saída muito boa. Vale a pena o investimento, tá, meninas? Porque os produtos dela, é... Ela tem produto a partir de 2, 3 reais. Então, o investimento é baixo. Ela envia por carta registrada. Então, o frete é fixo pra todo lugar do Brasil. Então, o frete não sai caro. E compensa bastante, tá? Ó, essa aqui a película já tá soltando, ó. Vou mostrar pra vocês. Ela vem com essa película aqui em cima, pra proteger. E ela também tem uma película aqui atrás, ó. Como vocês podem ver, meninas, aqui atrás tá um pouquinho escuro, tá vendo? Isso aqui, eu acredito que seja na hora que ela faz o corte, né, a laser. E aí, fica queimadinho. Só que aqui atrás, ó, é uma película também, tá? Eu não gosto muito de tirar, não. Mas... Pra quem quiser tirar, tá? É só puxar aqui, puxar devagarzinho, com cuidado, que vai saindo, ó. Passar a unha aqui com cuidado. Que aí solta, olha. Solta a película, tá vendo? Olha. E aí, atrás, olha só. Fica bem branquinho. Já tirei a parte da frente. E também a parte de trás. Então, ó, os materiais dela, meninas, vem protegido tanto na frente quanto atrás. E... Ó, todas essas bonequinhas aqui, é pra gente colocar... Aqui, ó, a gente coloca uma argolinha. A gente coloca uma argolinha aqui em cima. E aí, a gente coloca na pulseira, tá? Então, todas essas daqui, vai pra pulseira. Vou montar o kit com pulseira. Deixa eu mostrar mais aqui, olha. Da Moranguinho... Opa, pera aí. Moranguinho não. Da Minnie. Da Moranguinho, sim, ó. A Moranguinho. Ó. Da Dora Aventureira. Ela tem uma infinidade de personagens, tá, meninas? É interessante vocês mostrarem pras clientes de vocês. E as clientes já fazerem o pedido, tá? Já escolher qual que a cliente quer, tá? Da Bela e a Fera. Ó, deixa eu levantar aqui. Não vou chegar a tirar todos, não, ó. Tá vendo? Esse aqui também é pra pulseira. Ó, esse aqui vai ser pro laço. Deixa eu pegar aqui o pequenininho, ó. Pra pulseira, olha. Fica muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela também tem os nomes. Os nomes espelhados, tá, ó. Aí, vocês podem encomendar também o nome, conforme o que a cliente pedir, né? E, meninas, ela agora tá trabalhando com, olha, essas bonecas LOLs grandes, olha. Deixa eu medir aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui, ela tem 10 centímetros, tá? Olha, 10 centímetros. Ela vem assim, ó, encurvada, ó. Pra gente já aplicar na tiara, tá? Eu vou aplicar aqui, vou mostrar pra vocês a cola que eu uso. E vou fazer um vídeo mostrando, aplicando, tá, meninas? Então, ela agora também tá trabalhando com essas LOLs. Ela é em acrílico, ó. É em acrílico também. Ela aqui também, ó. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas tá toda arriscadinha aqui em cima. É a película que vem em cima dela. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou puxar só um pedacinho só pra mostrar, ó. Ela também vem com película protetora, tá? Eu gosto de tirar só quando eu vou entregar pra cliente, porque aí não corre risco de eu entregar pra cliente já arranhada, né? Muitas vezes tem algumas clientinhas que optam por nem tirar, tá? Porque não chega a atrapalhar, ó. Não chega a atrapalhar a qualidade da imagem. Mas é claro que quando a gente tira, ó, é um brilho espetacular na peça. Então, é isso, meus amores. Ela tem muita coisa linda, muita coisa bacana. Os produtos dela é de excelente qualidade, tá? Eu queria mostrar pra vocês esse aqui mais do que especial. Agora ela também tá fazendo chaveiros com fotos. Aqui são os meus príncipes, olha. Eu pedi pra ela fazer dos meus príncipes. Meus dois rapazes. É uma fotinha já antiga. Mas, olha que gracinha. Pra gente andar no chaveiro. É interessante pra quem tem a marca, meninas. Pra quem tem a logomarca, né? Fazer com a logomarca. E oferecer pras clientes de vocês também, tá? É uma novidade. Deixa eu limpar aqui pra mostrar pra vocês. Porque eu passei o dedo e ficou cheio de digital. Ó, é uma novidade. É bem grossinho, olha. Tá vendo aqui do lado? É de acrílico também. Tem a película aqui atrás, ó. Deixa eu tentar puxar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tem a película que protege aqui atrás. Tá? E deixa eu ver se tem aqui na frente também. Eu acho que aqui na frente não tem. Que aqui na frente é um gel. Tá? Meninas, e olha. É muito lindo. Olha a qualidade da foto. Eu simplesmente amei. Sou suspeita pra falar, né? Porque aqui são meus babies. Mas eu amei esse chaveirinho. É, no outro pedido também vem um chaveirinho só do meu bebê mais novinho. E desse eu pedi com os dois. Com essa foto aqui dos dois juntos. É, é interessante, tá? Meus amores. Se vocês forem fazer o pedido. E quiserem já fazer o pedido pra vocês. É, mostra pra cliente de vocês. Conversa com a Ana. Fala assim, Ana, me manda os modelos aí de fotos que você tem. Pra vocês mandarem pras clientes, tá? Que ela cede as fotos pra vocês. Vocês podem entrar no grupo do Facebook dela também. Que lá tem as fotos que ela... De clientes dela, né? Que é as fotos que ela já fez. E vocês podem estar mostrando pra cliente de vocês. Tá? Então assim, meninas. É uma gracinha. Muito fofinho, ó. É bem grossinho. Eu gostei porque ele é bem resistente, tá? Não vai quebrar com facilidade. O outro eu já tô usando há bastante tempo. A única coisa que acontece é arranhar porque eu coloquei no chaveiro, né? Então a chave fica arranhando. Por isso que eu não gosto de tirar a película protetora. Esse aqui eu tirei porque esse aqui eu tô com dó até de usar no chaveiro. Tanto que eu amei. Obrigada, Ana. Ficou muito bonito. A qualidade, assim, olha, é sem igual. Olha, meninas. Eu tô apaixonada por tudo. Enfim, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. É mais uma recomendação aqui do canal. Quem já acompanha o canal já conhece, já sabe que eu a recomendo sempre. Podem comprar sem medo, tá? Não precisa investir, meninas, uma quantidade muito grande de dinheiro, tá? Vocês vão entrar em contato com ela. Vocês vão ver que as peças dela são em conta, tá? Dá uma valorização muito grande nos nossos laços, tá? É uma novidade. Pra quem tá iniciando no ramo aí, é algo novo. Hoje em dia, muitas artesãs estão trabalhando com laços. Mas nem todas trabalham com apliques. Então, é um diferencial. Se vocês não trabalham ainda, comprem pra fazer o teste. Vocês vão gostar, tá bom? E é isso, meus amores. É mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na descrição, vou deixar todos os dados da Ana, pra quem quiser entrar em contato. E é isso. Um beijão a todas e tchau, tchau.